A Guaruca pro Neymar, vai pra cima o Neymar, deixou a marcação do Valdez pra trás, Zé Eduardo na área, Ganso chegou, olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo! Gol, o Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo, a bola foi pra fora, o Caio não tá falando que a bola foi pra fora, né? Zé Eduardo perdeu o gol. Leandro, o senhor do Vitória fica desesperado, o time toca a bola e não chuta, o São Paulo se fecha, conseguiu a tabela, Pini! Um dos argentinos, não soube lidar com o excesso de faltas, muitas vezes violenta, e por isso que o Palmeiras mantiver a mesma pressão, se o Palmeiras mantiver a mesma qualidade e o mesmo nível de atuação, naturalmente vai fazer... Tava uma palavra oficial que o Marco Aurélio Souza ouviu do representante da Comebol. Com o jogo encerrado, o São Paulo é campeão? Sim! Sim, o São Paulo é campeão. Sim, o São Paulo é campeão. Obrigado.